Vamos lá, GT4, circuito americano de Barber, circuito pouco conhecido, talvez só o pessoal que curta a Indy, que vá lembrar, a Fórmula Indy visita aqui regularmente, né? Eu tô, os mais atentos vão perceber que é a primeira vez que eu não tô com o Porsche Cayman GT4, tô com o Mercedes, o AMG. É, comprei o carrinho novo aqui, minha primeira corrida com ele, essa aqui é a série com o setup fixo, e ao menos aqui no fixo, essa pode sair muito de frente, e essa Mercedes ela tem uma traseira absurdamente solta, é bem mais rarístico esse carro, mas ele me parece um pouco mais rápido pra esse tipo de pista. Vamos lá, largando na P12. Corrida aqui vai ser rápida, 11 voltas, não fecha, não fecha, não fecha. Ótimo se pegando. Eita, ficou mais um. Corridinha curta, véi. Todo mundo quer ganhar na primeira volta. Turma que foda. 47 graus também, tá bem quente, então a gente vai ficar muito escorregadia. Olha, aqui nesse S como sai de traseira. No poste não era assim. Deixa eu botar na P10. Estão no top 10. Tô. P9 na verdade. Pelo mapinha ali, o P1 já vai disparar, véi. Acho que a nzinha escrota é essa, véi. Olha a traseirada que ele dá. Lá até erraí, amigo. Lá até erraí, amigo. Você compromete ela todinha pra sair melhor aqui nessa... Nessa última curva. Por causa da reta. O cara errou e eu errei junto. A traseira desse carro é muito nervosa. O cara de trás tá chegando. É o carro 3 com 3.000 de I-Hating. Puta merda. Deve ter sido um daqueles caras que se enroscaram ali no início. E aí... E aí... E aí... E aí... Meu Deus do céu, quase que eu vou junto. Não! O cara já vai colar em mim, brother. Valei demais ali. Posso deixar esse cara ir embora, meu irmão. Olha como esse... Esse último setor aqui eu sou bem mais rápido que esse cara. Eu tirei quatro décimos dele. O problema é esse primeiro. Tchau. E aí O cara de trás já colou, brother. Sempre perco o tempo aqui, brother. 1.0. É, eu tô tirando dele mais do que ele bota no primeiro setor. Ah, aqui eu errei muito. O cara de trás acho que errou, que ficou... ...deu uma distância maior aí. É, eu tô tirando dele. Oito e nove e oito ganhou de uma volta, foi boa. Espalhei demais. Pulei. Tem que passar esse cara porque o de trás tá chegando, velho. Tá chegando um amigo junto, porque os dois de trás estão tirando. É o tempo todo consertando o volante aqui porque... ...de traseirada forte, velho. Descer parte do homcimento... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, freiei muito cedo. Ah, fodeu. Porra, eu já sou lento nesse setor, ainda tô errando muito. Vem me dabla atrás de mim, né? Podia deixar esse cara... Vem embora, véi. Tchau. Tchau. Retardatário, brother. Se quiser, vai por fora aí, bichão. O que o retardatário fez ali? O cara literalmente estacionou o carro. Isso é um absurdo, pô. O cara vai até me nabater nimi, véi. Tchau. 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 Pabllo Ridículo Pabllo I know Oxi Já vai, amigo O carro tá todo desequilibrado Tocar nessa terrinha aqui Que me fudeu, velho Ah Acho que ganhou uma posição, né Porque Pô, velho O pega ali tava bom, velho Mas paciência Esse carro Tocou na graminha Essa zebra dessa pista É muito Estreitinha, né Qualquer besteirinha Toca na grama Foi bom Primeira corridinha aí Com o Mercedão